Pessoal, bom dia! Meu nome é Bruna, eu tô aqui hoje na Max Premium Jeans, na Rua Conselheiro Belisário, que é essa loja que cruza essa Rua Maria Marculina, tá? Todo mundo conhece aqui no Brás, essa Rua Maria Marculina. E a Max Premium Jeans, ela fica nessa travessa aqui, ó. Vou fazer uma geral aqui, ó. Daqui da esquina vocês conseguem ver a Max Premium Jeans, que tá lá na frente, ó. Tá? Então vamos chegar até lá, pra vocês terem vendo a nossa loja. Chegou bastante modelinhos lindos, feminino, masculino, tá? Então vale super a pena você estar vindo e conhecer. Então aqui a gente fica na Rua Conselheiro Belisário, né? 306, que é essa rua que cruza a Maria Marculina. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha que legal! Vou mostrar pra vocês a vitrine de hoje. Olha que lindo! A gente tem camisa, calça Mon, olha que linda, gente, toda rasgada. Tem a Pantacur, que é essa calça que tá fazendo o maior sucesso agora. Olha que lindo! O costo rasgado tá maravilhoso, olha. Detalhe, ó. Tudo personalizado, botão personalizado, tá? Deixa eu dar uma geral aqui na loja pra vocês. Aqui é a parte masculina, a gente trabalha do 38 ao tamanho 46, tá? A gente tem camisa, PMG e GG e as calças, tá? Olha que lindo! Elas são skinnes também, bastante trabalhada, tem lisa. Tem com esse detalhe aqui no zíper, de zíper embaixo, tá? Muito lindo! A gente trabalha também com shortinhos femininos, né? A partir de R$ 23,00. Então, vocês podem estar vindo conhecer a nossa loja aqui na rua Conselheiro Belisario 306, que fica nessa travessa com a rua Maria Marculina, tá bom? Então, um abraço!